Vamos lá! Começamos o capítulo com um curvo pousando em um poste de uma cidade. O curvo acaba voando porque os robôs dispararam vários raios e estão sendo atirados por toda a cidade e um prédio acaba sendo destruído. As pessoas entre os prédios estão aterrorizadas, questionando o que estava acontecendo, se perguntando se era um terremoto e como o prédio havia desabado. Alguns questionam se foi uma explosão de gás, achando estranho não haver nenhum sinal ou nenhum alarme contra monstros, até que chega a informação de que não foram eles que atacaram. As pessoas vão acordando ali os seus entes queridos e pedem apenas para saírem dali o mais rápido possível. Os moradores comentam que parecem um som de bateria, como se fosse uma carreata de carnaval, enquanto ali eles entendem que vários robôs estão marchando do lado de fora. Eles comentam que é o juízo final, com vários moradores dizendo para que corram, para que metam o pé dali o mais rápido possível. Um brilho gigantesco vem do lado de fora dos apartamentos, e que esses seres brilhavam demais, causando um terror aos olhos de quem os vêem. Assim, os robôs de Metal Knight marcham pelas ruas, causando caos, terror e destruição. No retorno da webcomic de One Punch Man, depois de quase dois anos do seu reato. E aí, o Geekers, aqui é o LB, e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados, porque esse vídeo contém spoilers da webcomic de One Punch Man. Sim, pessoal, estamos de volta. Caraca, eu achei que a gente nunca ia chegar nesse momento, né? Que a gente nunca ia chegar aqui para falar sobre o retorno da webcomic de One Punch Man. Quase dois anos do seu lançamento, ali em 2021, 2022, a gente cobriu bastante a webcomic aqui no canal. A gente cobre aqui algumas coisas e tals, mas eu achei que nunca iria falar dos seus lançamentos simultâneos. Estamos aqui para conversar sobre esse capítulo focado totalmente no Genus logo depois de você deixar o seu like. Se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a continuar crescendo, compartilhando os nossos vídeos, ajuda a gente pra caramba. E se você puder, deixa aí o seu valeu e também a forma de você se tornar membro aqui do canal, né? Porque os vídeos, as traduções são tudo feitos aqui pela equipe Eu Keep do Geek Brasil. E fazendo isso, tornando membro, você recebe os nossos conteúdos cada vez de uma forma mais aprimorada e ajuda a gente a criar realmente esses vídeos incríveis, como esse da volta da webcomic de One Punch Man. Antes de a gente falar sobre o capítulo por si só, né? Eu preciso comentar com vocês aqui sobre o que estava acontecendo, né? Vocês que podem estar assistindo esse vídeo porque não viram a webcomic ou faz muito tempo que vocês leram e vocês não estavam realmente se lembrando de nada. Vamos por partes porque a gente vai comentar sobre o capítulo daqui a pouco. Mas antes eu preciso colocar vocês, atualizar vocês sobre o que estava rolando. Bom, o Dr. Cuseno foi morto, né? Eu já avisei que teria spoilers da webcomic, então não adianta chorar. O Dr. Cuseno foi morto ali, né? Numa batalha entre o Metal Knight, invadindo ali o seu laboratório, né? Uma confusão, o Genus ficou ali uma loucura mesmo lidando com os ciborgues que invadiram. E nessa confusão, o Dr. Cuseno acabou morrendo, né? O Genus foi totalmente destruído e recebeu a grande armadura, né? É o upgrade final na qual o próprio Dr. Cientista esteve trabalhando por todo esse tempo. E agora, no último capítulo que nós vimos ali da webcomic, o Metal Knight havia declarado guerra contra a civilização, né? Ali o herói, ele havia usado ali os seus robôs para declarar guerra contra as civilizações. E a gente vai observar agora o que vai acontecer e como que os heróis vão lidar com isso, principalmente o Genus e o Saitama, que estão totalmente conectados com as ações do Dr. Bufoi. Agora sim, retornamos ao capítulo com várias explosões acontecendo no meio da rua, prédios sendo destruídos em segundos e vários caos rolando ali naqueles lugares. Lasers e mais lasers são disparados um atrás do outro pelos robôs do Metal Knight, causando milhares de destruição por onde passam. Não sobra pedra sob pedra com o caos que o antigo herói está fazendo na cidade, com tudo sendo destruído. Os robôs continuam marchando e disparando sem parar por onde passam, gerando comoção naquela loucura. Eles caminham disparando seus lasers para tudo quanto é lado, com várias explosões sendo geradas pelos rastros que são deixados para trás. Então, no meio da caminhada dos robôs, surge a visão de alguém que se opõe aos ataques deles. Então, para a surpresa dos robôs, Genus chega na luta para acabar com a patifaria deles. O impacto e a raiva do garoto ciborgue é tanta que o chão é afundado com o peso do seu corpo. Genus está naquele local para começar a vingança da morte do seu tutor e aquele que lhe deu um novo motivo para viver. O garoto parte com um choque absurdo para cima dos seus inimigos e dispara com um poder surreal. O impacto do jovem ciborgue ao destruir o chão na página anterior se justifica com o choque causado na batalha e como prosseguiu ali na direção contra o seu inimigo. Então, o massacre começa. Genus passa por cima dos robôs como se fosse um trator desgovernado, um duvão violento demais. Peças são mandadas para todos os lados, cabeças são decepadas, fios são desligados, as armas são destruídas. Soco vem na cara, na barriga, no corpo, é destruição completa com as peças dos robôs voando para tudo quanto é lado. Os robôs começam a serem varridos pelo Genus, sendo cortados ao meio com braços decepados e tudo mais. Os robôs começam a desistir das armas de lasers e começam a substituí-las por braços de espadas. Mas, mesmo assim, nada para a fúria do Genus na vingança a favor do Dr. Cuseno. Genus finaliza seu ataque varrendo todos os robôs, atravessando a mão em seus corpos, não dando nenhuma chance de reação. Caraca, olha o nível, olha o nível da armadura do Genus. A gente estava já teorizando há algum tempo, faz bastante tempo que a gente não traz nenhum vídeo aqui focado, teorizando totalmente sobre a webcomic de One Punch Man. Mas a gente já trouxe aqui no canal vários vídeos falando sobre a armadura do Genus, o fato de poder ser ali regenerado através... Não sei nem se chama de regenerado, mas de refeito ali com o nano-robôs, com essa tecnologia muito parecida com o Homem de Ferro e essas capacidades. Mas o Genus consegue varrer todos os robôs. E esses robôs aí são os mesmos que o Metal Knight utiliza ali para ajudar os heróis no mangá. Tanto ali no final, por exemplo, da saga dos monstros, é os mesmos robôs que aparecem. São os mesmos robôs que surgem ali no final. Eles também aparecem ali em vários momentos da animação, tanto da primeira quanto também da segunda temporada. Então o Genus lida com todos eles e não toma nem um dano. Cara, isso que é um upgrade de poder. E é aquilo, né? Ou o Genus emplaca de uma vez agora, ou o Dr. Cuseno criou realmente uma armadura capaz dele se reaproveitar de um jeito ali sozinho, né? De se reagrupar, de se adaptar de uma forma sozinha. Ou o Genus vai jogar no Vasco definitivamente, né? Porque não tem mais ali o cientista, não tem mais Dr. Cuseno para lhe ajudar. Genus então sai do cenário e explosões são vistas por todo o campo de batalha com a finalização do exército de robôs do Mental Knight. Assim, os ataques são cessados, mas Genus sente uma sombra se aproximando dele. A sombra chega bem perto do seu corpo e o Ciborgue se vira para atacar. Ele lhe ataca e nós vemos que se trata de uma careca reluzente. O soco do Genus vem na cara do Saitama e o careca consegue desviar. Se o Ciborgue tivesse acertado esse soco em seu mestre, a armadura iria para o zaralho imediatamente. Saitama elogia o reflexo do Genus e como a armadura do Dr. Cuseno havia lhe deixado mais forte. E ele fica feliz que o último trabalho do cientista conseguiu dar isso ao Ciborgue Demoníaco. Genus reconhece Saitama e lhe chama de mestre. A questão é que Genus não se empolga ao ver ali o seu professor. E o Ciborgue diz para Saitama apenas continuar com a retomada da cidade, enquanto ele vai invadir o laboratório do Dr. Bofoi. Fica um climão entre os dois, mas o Saitama aceita se despedindo do Genus, dizendo muito bem e pede para que o herói tome cuidado. Ao fundo, vemos Saitama voando em direção para retomar a cidade, enquanto Genus se prepara para invadir o laboratório do Metal Knight. Genus então usa uma propulsão absurda em seu corpo para conseguir voar em uma velocidade absurda, passando pelos arranha-céus em segundos. Na velocidade que Genus está, ele consegue ver um monstro em cima de um prédio, criando um caos absurdo no local. Genus começa a pensar que não foram apenas os robôs que o Dr. Bofoi manipulou, mas também os monstros. E como ele pensava, armas biológicas foram criadas pelo Metal Knight e foram escondidas naquele local. Genus parte para cima do monstro e lhe corta em três partes instantaneamente. Não dá tempo nem para o bicho saber como foi para o outro mundo. O jovem ciborgue voa para longe e sua mente só consegue ecoar um me perdoe com uma mensagem direta ao seu tutor, Dr. Cuseno. Caraca, isso está ficando meio pesado, né? Está ficando meio pesado ali. Essa interação do Genus com o Saitama foi algo ali bem, bem, bem com climão mesmo, né? Dá para perceber isso, que o Genus nem fala direito ali com o Saitama ou coisa do tipo. Já fala, vai fazer a retomada da cidade e tal, que eu vou atrás do Dr. Bofoi. E nem tem ali a interação, a brincadeira ou coisa do tipo. O Saitama até meio fica assim, né? Tipo, tá, tá, tá bom. Eu entendo que você está ali reagindo da maneira como tal, de luto e tudo mais. Então eu vou seguir aqui o planejamento para a retomada da cidade. E, cara, isso pode até fazer o personagem começar a mudar, né? Essa perspectiva do Genus em mudar, nesse ponto de vista, pode fazer com que ele chegue ao ponto de ser realmente o ciborgue louco. Será? A gente volta lá na teoria, né? Toda vez que o One traz isso, faz a gente questionar se o Genus realmente é o ciborgue louco, né? Isso acaba ficando cada vez mais forte, né? Por mais que ele atacou ali a sua família ou o que que levou realmente nesse contexto. Se o Dr. Cuseno mexeu com as informações, não contou a verdade toda sobre o que que aconteceu, coisa do tipo. E quando a gente percebe, né? A sombra se aproximando do Genus, ele ataca ali sem nem pensar duas vezes. Ele não sabe se é um herói, ele não sabe se é ali um civil, ele não sabe se é realmente um robô. Ele vê a sombra, ele observa a sombra se aproximando dele e ele ataca sem pensar duas vezes. Só que diferente da época, né? Que ele poderia ser o ciborgue louco, né? O ciborgue enlouquecido. A diferença agora é que o Saitama está do lado dele. E que provavelmente isso vai impedir ele de fazer qualquer besteira ou qualquer coisa assim que vá prejudicar a imagem dele como um super-herói. Vamos ver mesmo se o próprio Genus vai carregar essa fisonomia de ciborgue louco e descobrir que foi ele que matou toda a sua família através das revelações do Dr. Bofoy ou se tem alguma coisa por detrás disso nessa relação e na morte de toda a sua família. Genus vão em direção ao horizonte em busca de caçar o Dr. Bofoy. E dessa forma, o capítulo termina. Genus, eu foço, já a purpose de gastar o Dr. Bofoy Obrigado.